A última... Se tem tento, e eu quero pagar você. Não pode. Vem ao Bolsonaro, não! Vocês são máximos. Vem ao meu parceiro. Não ganhe. S'á com essa arma? Sim. Nós estamos aqui no Bolsonaro e estamos pegando imagado. Nós não estamos pegando imagado. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Puxa, puxa. Fica por essa merda aí! Puxa, isso! Puxa! Puxa! Tá, vamos embora! Puxa o que você quer! Fica aqui na voz! Fica aqui na voz! Fica aqui na voz! Tchau, tchau, tchau.